Vamos agora para a região norte, Maria? Sim, porque por lá também, gente, tem registros de estragos provocados pela chuva. Em Joinville teve queda de árvores e em Corupá teve rompimento de barreira. Valdir Bezerra vem trazendo mais informações e vai contar pra gente quais as regiões mais afetadas na parte norte aqui de Santa Catarina. Valdir, bom dia pra você. Bom dia, Maria. Bom dia a quem está acompanhando a gente. Em Corupá, uma região que foi bastante afetada por causa da chuva. Nós tivemos ali um deslizamento na BR-280 que provocou então ali uma barreira. Inclusive, parte ali da rodovia teve que ser interditada, mas nós entramos em contato hoje de manhã com a defesa civil da cidade de Corupá e o local já foi liberado ali. Eles conseguiram retirar as pedras que acabaram caindo sobre a rodovia 280 ali a BR no quilômetro 83 e já nesse momento o trecho já está liberado. Ainda em Corupá, teve também uma outra situação registrada por conta da chuva. O muro de uma residência no bairro Anubom também acabou desabando ali, provocando danos materiais consideráveis. Sorte que ninguém se feriu. Agora aqui em Joinville, nós tivemos também alagamento em algumas ruas aqui na área central e nós tivemos também algumas árvores que acabaram caindo. Uma delas aconteceu no Bom Retiro. Uma árvore acabou caindo sobre uma casa e provocando também estragos consideráveis. A defesa civil emitiu uma alerta e uma informação também que o acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de 79 milímetros, ou seja, muita água. E também de 110 milímetros nas últimas 48 horas. A defesa civil também permanece em alerta, orientando situações de emergência. Pede para a população comunicar pelo 199 e também os bombeiros voluntários 193. Em caso de alagamentos, enxurradas e deslizamento, evite, então, a segunda defesa civil, transitar principalmente em pontilhões e também pontes submersas. Um alerta que faz, portanto, a defesa civil. Eu volto com vocês. Obrigada, Valdir, pelas informações. Gente, está por todo o nosso estado em Joinville, chuva caindo neste momento, chuva que não para. E a gente...